Servidores de hospedagem O servidor de hospedagem na verdade nada mais é do que um local onde você possa armazenar o seu site O servidor de hospedagem é um dos pontos mais importantes que você deve levar em consideração ao desenvolver um site ou um blog Por conta do... porque ali é onde vai ficar armazenado o seu site Se o servidor apresentar algum tipo de lentidão, algum erro, o site pode ficar fora do ar E isso pode acabar prejudicando o seu site nos mecanismos de buscas E até mesmo os usuários do seu site, os visitantes podem ter uma má experiência no seu site Por conta dessa lentidão ou queda na conexão Então é importante escolher um bom servidor Hoje existem vários no mercado conceituados E eles... a maioria disponibilizam vários planos de hospedagem Alguns até gratuitos, outros um pouco mais caros Dependendo do seu plano ou do tipo de site que você pretende criar Ou a quantidade de clientes que pretende alcançar O público do seu site Se for maior, precisará de uma hospedagem um pouco melhor Com condições maiores, com suporte a uma quantidade de tráfego maior Porque se o seu site, se o seu tipo de site for destinado a uma quantidade de visitantes Muito grande e o serviço de hospedagem for não suportar a quantidade de visitas simultâneas O seu site pode ficar fora do ar, pode cair, pode dar problemas futuros no seu site Então se você pretende criar um site apenas para teste Ou para uso local Ou que não venha necessidade de muito tráfego Então pode se escolher um plano menor Ou para iniciar pode escolher um plano menor E depois pode migrar para um plano maior ou outro serviço de hospedagem Agora eu vou mostrar para vocês alguns dos serviços de hospedagem mais conhecidos do mercado Tem aqui o LocalWeb Que é um dos serviços de hospedagem mais utilizados hoje no Brasil Tem com planos a partir de R$24,90 por mês Tem também o Godade com planos a partir de R$6,99 Com o... Oh, desculpe Dominios É... Ponto com É... A partir de R$6,99 É... Porém Também tem os planos de hospedagem É... Serviço de hospedagem Hospedagem de sites Vamos ver as promoções A partir de R$15,99 mensal E o... HostGator Com hospedagem a partir de R$9,99 E também tem a Hosting Que é bastante utilizada É... Com planos Desde o plano gratuito Até o plano mínimo de R$6,99 Plano prêmio Então são vários serviços de hospedagem É claro que existem muitos outros Mas... É... Você pode estar pesquisando aí no Google Existem diversos Porém não é... É... Não é bom Ficar focado somente nos preços Porque... A qualidade do serviço Também implica bastante Importa bastante No desenvolvimento do site Então é importante que vocês pesquisem Analisem bem cada serviço E... Também é possível Migrar de um para outro Se caso contratar um serviço E não for... Não... Não for agradável É possível fazer a migração A gente vai estar vendo isso mais pra frente Como migrar de um servidor para o outro Então é isso aí O serviço de hospedagem É o local onde você vai armazenar o seu site É... Cada plataforma Cada serviço tem uma plataforma diferente Tem um... É... Alguns... Alguns utilitários Como o instalador automático do WordPress Que facilita bastante Pra quem está iniciando principalmente Então... É isso aí pessoal Cada... Cada serviço tem suas vantagens E desvantagens É bom que você pesquise E analise Qual... Qual é o melhor para... Para o seu... Seu site Seu projeto É... Hum... Qual é o melhor para... Um...